Os replicantes aplicavam dinheiro no over de um banco para fazer um disco. Mas aí o banco faliu e levou toda a grana na banda. Mas isso aí é só história para fazer essa música que a gente vai tocar agora, que não faz parte do compacto duplo que a gente acabou de lançar. Música Fecho toda a minha casa com medo de ladrão, mas quem gosta da casa não é pobre não. Fecho é o banco, Fecho é o banco. Levaram meu dinheiro e toda a minha roupança em um ataque de espera, uma bagaça, fiança. Fecho, o pato é o banco, Fecho, o pato é o banco. Me fizeram de otário, tem fatura de uruguaio. Levaram meu salário, me fizeram de otário. E o é o salto, mas ele é o bem. E o é o salto, mas ele é o bem. E o salto, mas ele é o bem. E o é o salto, mas ele é o bem. E o é o salto, mas ele é o bem. E o é o salto, mas ele é o bem. E o é o salto, mas ele é o bem. Música